E a chuva, choveu ontem, choveu a tarde ontem, juiz de fora, houve alagamentos em vários bairros da cidade E também no centro, olha isso aí, olha só essas imagens de juiz de fora Carros ficaram submersos, árvores caíram e houve muito transtorno para os moradores Olha o aguaceiro, vamos ver isso aí, juiz de fora, balança Na zona leste da cidade, as ruas do bairro Manuel Honório viraram um verdadeiro rio Carros que estavam estacionados ficaram encobertos pela água Alguns foram arrastados pela correnteza O lixo que estava na calçada se espalhou em meio à água da chuva Casas ficaram alagadas No bairro Costa Carvalho, o motorista dessa Kombi decidiu não enfrentar a correnteza Na rua Cesário Alvim, no bairro São Bernardo, a correnteza forte impressionou Quase não dava para ver o asfalto no bairro Três Moinhos Ficou impossível passar com tanta água No Vitorino Braga, motoristas também tiveram que esperar Alguns conseguiram se abrigar debaixo da cobertura de um posto de combustível Na garagem de casa, um morador registrou a invasão da água No centro, a avenida Rio Branco, uma das principais da cidade, foi tomada pela água O passageiro de um ônibus mostrou a situação O negócio está feio Muita água mesmo, muita água mesmo Uma árvore caiu em cima da rede elétrica no bairro Mariano Procópio E interrompeu parte do trânsito Houve alagamento em um shopping no centro Logistas tiveram trabalho para fazer a limpeza Olha a quantidade de água É muita quantidade, cara Olha só Na avenida Francisco Bernardino, só quem estava de caminhonete ou ônibus conseguiu passar Algumas motos foram tombadas pela força da água O nível do rio Paraibuna, que corta a cidade, subiu Também houve alagamentos na zona sul de Juiz de Fora No bairro São Mateus, motoristas aceleraram para fugir da correnteza No Santa Luzia, moradores registraram Com a enxurrada que desceu do morro Era tanta água que houve a formação de ondas Depois que a água baixou O registro era de lama, sujeira, buracos e pedaços de asfalto para todos os lados A defesa civil de Juiz de Fora A defesa civil de Juiz de Fora registrou 13 chamados até a noite de segunda-feira Todos eles na região leste A maioria por queda de muro ou deslizamento de barranco Não houve feridos, mas algumas famílias tiveram que ir para casas de parentes Ainda de acordo com a defesa civil, choveu cerca de 95 milímetros na cidade E a previsão é de que a chuva continue nos próximos dias Em caso de risco, os moradores devem entrar em contato com a defesa civil pelo número 199 Olha, até o meio-dia, agora há pouco, de terça-feira A defesa civil registrou mais de 10 ocorrências nas regiões leste e nordeste da cidade A maioria é de queda de muros Caminhões do Departamento de Limpeza Urbana e da Companhia de Estalinhamento Estão nas ruas fazendo trabalho de limpeza e desobstrução das ruas Eu avisei ontem que ia chover em boa parte do estado Várias localidades Só que é o seguinte Olha só essa água que desce aí o morro Vai vendo essa imagem, você que tem em casa Imagina assim na sua cidade Pois é, muita gente em Juiz de Fora ficou assustada O mais importante é que não morreu ninguém Pessoas não ficaram feridas Mas é um Natal, dia 24, dia 25 Quanta gente passou por essa tristeza De ter que passar o dia todo, a noite de Natal, limpando a casa E hoje, dia 25, ao invés de estar reunido com a família Está limpando o barro, a sujeira Toda que ficou a cidade Por quê? Boca de lobo, bueiro, entupido, com muita sujeira, com muito lixo E aí, a água não tem pra onde escoar E prepare-se, porque vem mais chuva por aí em Minas Gerais Principalmente com esse calorão que está fazendo Estou aqui pra onde... Obrigado.